Olá, esta aqui é mais uma novidade para você que vive o mundo da usinagem CNC. Não bastasse nossos livros, maior sucesso aí, né? Agora nós temos um CD. Esse CD é aquele que nós entregamos gratuitamente em nossos cursos, que o pessoal tem pedido muito e eu tenho enviado pelo correio por R$100. Por R$100 você recebe o prontinho, são milhares e milhares de páginas, dezenas, centenas de milhares de páginas. Você tem aqui muitos manuais de operação, de centros de usinagem, de tornos, manuais de programação CNC, Fanuc, Cines, Básico, Avançado, Apalpador, Renichal, para Cines, para Fanuc, para tudo, tá? Então você tem aqui um acervo muito grande de informações, tá? Se caso você queira receber, você entra em contato com esse WhatsApp aí e faz o seu pedido. Você pode pagar pelo boleto ou por um Pix, ok? Marca bem aí, ó. Essa que falta na sua coleção. Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de programação avançada na linguagem Fanuc. Na aula de hoje abordaremos o assunto ciclos fixos. Os ciclos fixos são subrotinas desenvolvidas pelos fabricantes de comando, que são colocadas em forma de macros. Lembrando que na aula passada nós ensinamos como é que você monta uma subrotina e transforma numa macro chamada pela função G ou função M, né? Então o fabricante faz isso. Ele vê a necessidade do seu cliente, usuário e aquelas aplicações mais típicas ele transforma em parametrização e transforma numa subrotina parametrizada que o usuário vai usar de uma forma muito interessante. Os ciclos fixos são muito bons de serem usados. Nós vamos ensinar nessa aula como eles funcionam e como utilizaram os seus programas, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber as notificações quando surgirem novas aulas, novos vídeos. Você vai ser avisado através dessa notificação, né? Divulguem. Boa aula para vocês. Esta é a nossa aula 11. Ela vai ser dividida em nove partes. Se refere aos ciclos fixos para tornos. Lembramos que tornos são equipamentos mais simples de programar, tá? Então, eu falo em dois eixos. É a coisa mais ideal para você que é iniciante começar com o turno. Depois parte para o centro de usinagem, mais eixos. E centros de entornamento também com mais de dois eixos, no caso, né? Que aí tem mesmo o conceito de um centro de usinagem. Vale a pena lembrar que quando a gente fala em ciclos fixos e muitas coisas na programação CNC, a gente fala de um comando, no caso, nesse caso, estamos falando do FANUC, né? Mas, eu sempre lembro que a programação pode variar de uma máquina para outra, de fabricante. No caso, o mesmo modelo de um comando, se tem o mesmo modelo aqui, no mesmo modelo lá, fabricantes diferentes, há diferenças de personalização do fabricante. Porque toda vez que você vai fazer um casamento do turno com o fabricante de equipamento, existe uma personalização. Então, existe um casamento das engenharias de produto, do fabricante da máquina com o fabricante de comando. E aí nascem coisas que variam de fabricante para fabricante, tá? Então, tudo que a gente ensina se refere a conceitos gerais, tá? Ou pode ser específicos, no caso, vamos supor, eu posso dar exemplo de centro de usinagem Heller, Torno, Home ou Index, tá? Mas, entenda sempre de um conceito universal. E você, toda vez que for mexer com uma máquina, com um comando, você procura conhecer o manual dessa máquina, e lê esse manual, tá? Mesmo que seja em língua estrangeira, precisa conhecer o manual específico, tá? Não basta só saber o genérico, tá? Então, a gente sempre lembra isso. Legal? Curso de Programação Avançada Parametrizadas para Máquina CNC FANUC Hoje continuaremos no capítulo 11, aula 11 Ciclos Fixos para Tornos Subrotinas Internas do CNC Utilizando Variáveis Parametrizadas Principais ciclos fixos para Tornos CNC FANUC Ciclos fixos Na estrutura básica do comando, ciclos diversos são colocados à disposição pela FANUC e fazem parte do fornecimento normal de outros e podem ser opcionais Então, a FANUC desenvolveu alguns ciclos para Tornos, centro de usinagem e ela pode colocar alguns como standards e outros opcionais Só que nada impede que você chegar em uma máquina e não tenha ciclo nenhum Se o ciclo foi apagado ou os arquivos não foram instalados você não tem o ciclo fixo na sua máquina, tá? Então, você precisa ver os ciclos fixos que estão instalados e quais são eles Os principais ciclos fixos para Tornos CNC FANUC são o que Eu tenho uma lista O G70, ele faz o acabamento superficial, ele faz o acabamento de um contorno Ele é usado normalmente em conjunto com o G71, G72, G73, esse G74 Então, todos esses desbastes, eles podem ser usados com o acabamento junto Nós vamos ver um por um como que eles atuam juntos Então, nas nossas aulas, são nove aulas, nove partes Na aula da aula 11, são nove partes As nove partes vão abranger esses ciclos, todos eles Nós vamos ter explicações de funcionamento, exemplos de aplicação G76, ciclo fixo de tornamento de roscas Vamos começar a falar sobre roscas, vamos falar alguma coisinha sobre a rosca Antes de falar como é que se faz a rosca, né? Então, aqui tem alguns elementos de rosca Então, você tem aqui, o que é um passo da rosca, né? Entre as cristas, é a medida de ponto a ponto A altura da rosca, o que é a altura da rosca Aqui é a base da rosca, a raiz da rosca, né? Que é a crista da rosca Aqui o diâmetro interno da rosca, que é o diâmetro menor E o diâmetro nominal, que é o diâmetro maior O comprimento da rosca, é o comprimento nela no sentido do eixo em que ela foi feita, né? Aqui o ângulo do filete Esses são os elementos da rosca Aqui tem alguma relação, o passo Aqui o passo, se você ampliar, é do ponto do lado esquerdo aqui da crista do filete Até o ponto do lado esquerdo Ou poderia ser do ponto do lado direito ao ponto do lado direito Ou poderia ser da raiz aqui, da direita da raiz, a direita da raiz Ou a esquerda da raiz, a esquerda Então, de um ponto a outro, equivalente, né? Então, aqui eu tenho o passo da rosca Do fundo teórico, né? Aqui é um teórico, ela não aprofunda isso, né? A rosca, ela vai ficar com a raiz, assim, um pouco achatada, né? Que é o passo sobre quatro, a largura aqui Aqui é a altura do filete e tal Então, você tem aqui Aqui é o diâmetro maior, diâmetro menor, diâmetro primitivo Aqui é o ângulo da rosca Aqui é a altura total do filete Aqui é a altura útil do filete Aqui é a altura da raiz Aqui é a altura da crista Aqui é o passo sobre oito Aqui é o passo sobre quatro Aqui cinco passos sobre oito Cinco oitavos do passo, né? Aqui é três oitavos do passo A do primitivo até a altura aqui, né? Então, são detalhes Que a gente vê no estudo da rosca Para que esse vídeo de como construir rosca Fosse um pouco mais bem entendido Anteriormente a este vídeo Nós fizemos dois vídeos O vídeo 164 Que é a parte 1 O que que esse vídeo fala? O que é a rosca? Qual a função da rosca? Tipo de rosca? Quais as formas dos perfis? Quais as principais aplicações Aplicações das roscas? As partes e elementos da rosca? Rosca múltiplas Que são as roscas de várias entradas Nós mostramos nesse vídeo Como é que você programa E como é que é a característica De construção de rosca de várias entradas Na parte 2 O vídeo 165 Também Nós falamos sobre rosca esquerda Rosca direita Simbologia dos principais tipos de rosca Roscas mais usadas no Brasil Nós falamos sobre a rosca métrica Característica e como usar a tabela Para a construção de uma rosca A rosca whiteboard Característica e como usar a tabela Para a construção de uma rosca whiteboard Rosca americana Que é aquela ONC, ONF Característica e como usar a tabela Os principais processos de fabricação de roscas Os principais processos de medição de rosca Então isso aqui é a parte 2 Nós fechamos algumas aulas Em duas partes Aqui tem o endereço do vídeo Que é o vídeo 165 Aqui tem o endereço Vou deixar aqui no comentário Um link Fica mais fácil Isso aqui é para a parte 2 E para a parte 1 também Eu tenho o link Que é o vídeo 164 Também tem o endereço De onde encontrar o vídeo Então eu vou deixar Na descrição do vídeo Aí um link Ok Nós vamos fazer Um simples apanhado Só para quem não viu aquele vídeo Poder entender Mas eu Eu aconselharia Assistir esses dois vídeos Antes de assistir esse vídeo Aqui Tá Sistema métrico Eu tenho aqui A raiz arredondada E a crista achatada Plana Tá E ângulo de 60 graus A unidade Sistema métrico É em milímetros O sistema americano É um sistema De unidade em polegadas Os filetes São um passo De quantidade De filetes Por polegada O filete Ele tem a crista Achatada E a raiz Arredondada Como a rosca métrica A white york Não A white york Achatada em cima Achatada embaixo Mas ela é menos usada No Brasil No Brasil É usado Mas o sistema americano É o sistema métrico Ainda falando sobre Os elementos da rosca Nós temos alguns cálculos Que são básicos O diâmetro interno Que tá aqui Pra você calcular ele Você tem que pegar O diâmetro externo Que é o diâmetro de referência Menos duas vezes A altura do filete Como que você calcula Essa altura aqui Do filete Que é o h aqui Altura igual a 0,6495 Vezes o passo da rosca Então Se eu pegar O valor Do passo Que tá aqui O passo da rosca E multiplicar Por esse fator Aqui Eu tenho a altura Do filete Daí duas vezes Essa altura Sendo subtraída Do diâmetro maior Eu tenho o diâmetro menor Da rosca A base é essa Mas existem tabelas Que é muito mais fácil Do que você Tá fazendo isso Então eu tenho aqui A nomenclatura Dos dados Eu tenho aqui Mais detalhes Sobre os cálculos Que é Uma vez O D Que seria Aqui ele chama de D Seria o passo A altura útil O h aqui Seria o D Daqui de baixo Esse aqui Foi tirado No livro Cacilas Que a base É o pai Da mecânica Então o livro Cacilas É a base De tudo Então eu mantive O D aqui Pra manter A linguagem Do Cacilas Então o h aqui Ele chama De ponta a ponta Do triângulo Aqui não Aqui o h Ele é Pra essa formulinha Aqui é o h útil Que seria Ele tá chamando Aqui de D Então O que que é esse D Um oitavo Um oitavo Ele perde aqui em cima E um oitavo Ele perde aqui embaixo Tá Então você tem aqui Essa condição Que é o h sobre oito Que seria A altura total Aqui sobre oito Mas o básico Mesmo Que é o D Aqui Que você vai usar É a mesma condição E o f Também Que é essa largurinha Aqui embaixo Tem a base Aqui também Do Cacilas Pra calcular Qualquer coisa Mas tudo tem tabela Então nesses vídeos Anteriores Que eu falei Tem tabela Pra todas essas coisas Então vamos na prática Agora Por exemplo Tem uma rosca externa Que tem um eixo externo E a rosca é M40 Por 2,5 Então Quando você fala em M40 O diâmetro Básico nominal É 40 E o passo da rosca 2,5 milímetros Então o P Aqui Que seria Nesse desenho Aqui O P Que está aqui É o 2,5 Que está aqui É o passo da rosca O D maior Que está aqui O diâmetro nominal Ele é 40 Agora vamos calcular O H Que seria Essa altura Do filete 0,65 Redondando Lá Vezes o passo 0,65 Vezes 2,5 De 1,625 Que é a altura Do filete Tá Já calculamos A altura do filete Aqui O diâmetro menor Que é o D Minúsculo Igual ao que É o D maiúsculo Que é o diâmetro maior Que é 40 Menos 2 vezes o H O H Nós vemos aqui Que é a altura do filete Então se pegar 40 Menos 2 vezes 1,625 Vai dar 40 Menos 3,25 Então O diâmetro menor Vai ser 36,75 Que seria O diâmetro do fundo Aqui da rosca O Q É a profundidade Da primeira passada Então agora Esses valores Q Aqui Tá Esse valor Q Já é Já é Um parâmetro Do G76 O que que é o G76 O G76 Ele é um ciclo fixo Ele é um ciclo fixo O que que é um ciclo fixo Ele é um Ele é um Programa que foi feito No Fanuc Os ciclos fixos São feitos Programa O9000 São bloqueados Você não consegue Você não consegue Abrir Você não consegue Alterar Por proteção Existe forma De você abrir Que seria Você habilitar A escrita de parâmetros Você vai lá em ajuste E habilitar a escrita de parâmetros Depois você vai lá no Parâmetros No sistema O menu principal Sistema Parâmetros Você anda buscar O parâmetro 3202 E vai lá no 24 E habilita A visualização E alteração Dos programas O9000 Aí você consegue Editar um programa O9000 Você consegue Até alterar E enxergar ele Imprimir Caso contrário Ele vem bloqueado Tá Então esse que é o detalhe É um programa Os ciclos Todos eles São programas Eu já até ensinei Em vídeo anterior Esse vídeo aqui Tem aqui o endereço Dele Também eu vou deixar No nosso No nosso comentário No detalhe Um link Para você Se quiser assistir Como você vai escrever Um programa E transformar ele Em função G Ou função M Então É coisa Não é complicada É coisa simples Tá Então O fabricante Do comando Ou da máquina Ele escreve Um programa E bota ele Lá como Programa O9000 E chama com função G Nesse caso Que nós estamos vendo É a função G76 Tá Foi feito um programa O9000 E alguma coisa E ele foi linkado Com o G76 Com esse G76 Através do que a gente Explica aqui De como De como habilitar isso Tá Então É assim que funciona Aqui eu tenho Aqui eu tenho como parâmetro O que O que é a profundidade Da primeira entrada Em raio Em milésimos de milímetro Tá Por que a profundidade De primeira entrada Ela é mais agressiva Ela é mais forte Porque Você está pegando pouco ainda Porque a ferramenta De 60 graus Quando ela corta Ela é pontuda Já viu O filete A ferramenta Ela tem O formato do filete Então Ela A área de contato É grande Dos dois lados Ela tem A vibração Então Essa É uma fórmula Que garante Uma Uma passada Tranquila Sem Sem vibração Pro primeiro Primeiro passo Depois você vai dividir Quantos passos você quer O próprio programa Vai abrindo E dividindo isso Jogando de um lado Do filete Jogando de outro Lado do filete Para não dar Aquela sobrecarga De pegar tudo junto E vibrar Pega uma hora De um lado Outra hora Do outro Uma hora De um lado Do outro E vai aprofundando Até chegar no fim Tá E dá as passadas Finais Normalmente A passada final Você dá em vazio No mesmo lugar Às vezes até repete Uma vez Duas vezes Em vazio Sem aprofundar nada Só para regularizar A rosca Tá Então essa profundidade Aqui Que é um parâmetro Que vai lá Naquele programa Quando você Também já expliquei Dentro daquela Programação avançada Como você carrega Um parâmetro Por atributos Tá Você vai atribuir Um valor Nesses parâmetros Pela letra Então a letra Na verdade Ela é linkada Com uma variável Com um parâmetro E quando eu coloco E quando eu coloco O valor Na letra Aqui Na verdade Ele está indo Com uma variável Que é usada Dentro do programa De um parâmetro Tá Então essa letra Aqui Que é a profundidade Em raio Na primeira passada O que é o que O que é o H Que é a altura do filete Dividido Pela raiz quadrada Do número de passadas Então vamos supor Que nesse exemplo Aqui eu quero Doze passadas O H Que nós já calculamos Aqui Que é um seiscentos e vinte e cinco Então aqui eu tenho É O Um seiscentos e vinte e cinco Dividido Pela raiz quadrada De doze Que é igual A um seiscentos e vinte e cinco Dividido por o que Por três Quatro Quarenta e seis Quarenta e um Que é a raiz quadrada De doze Que vai dar O zero Vígula Quatro Meia nove Que Aqui fala em Milésimos de milímetros Aqui está em milímetros Então para eu transformar Isso aqui em milésimos de milímetros O que que eu faço Eu multiplico por mil Multiplicando por mil Isso aqui o que vai dar Que vai ser igual Quatro meia nove No programa Ele vai como Quatro meia nove Tá Esse aqui é um outro parâmetro Esse P aqui é um outro parâmetro Que vai numa sentença anterior O que que ele representa O P quando ele tem O zero um Na primeira Na primeiro parzinho aqui Ele repete uma vez A última passada Em vazio Se eu pôr zero dois Ele vai repetir duas vezes Se eu pôr zero três Três vezes Assim por diante O zero zero É saída angular Sai de lado Em ângulo E aqui o ângulo da ferramenta No caso que aqui É a rosca métrica Sessenta graus Tá Então esse São as primeiras características Que você tem que ver Para Para roscar É Através Da G76 Tá Então Nesse caso aqui No programa Do G76 Agora está os parâmetros Aqui Tá Então Esse aqui nós já Acabamos de ver agora Que é O P lá Na sentença anterior Zero um Uma passada só Saída em ângulo E sessenta graus Do Do Da ferramenta O P É o passo da rosca Tá Naquele desenho Só que No programa Ele vai como F Que é o avanço Por que que ele é Ele é o avanço Por rotação Então o passo da rosca É o avanço Que vai dar A cada rotação Sincronizada Para que Aconteça Os Dois e meio De passo Como que ele vai Fazer isso aqui Eu tenho que estar Com a função G95 Atuando G95 Defina o F Como avanço Em milímetros Por rotação Então a cada rotação Ele vai Avançar Dois milímetros e meio Sincronizado Entre rotação E avanço É No eixo Tá Que faz a rosca No caso aqui É o eixo É Longitudinal Tá Que seria Nesse sentido aqui Isso aqui Longitudinal E esse aqui É o sentido Transversal Do torno Então o D40 É o diâmetro Nominal externo Na verdade Ele Ele não Entra Como Parâmetro Do ciclo Tá Porque ele já Você já deve Estar Torneado No cilindro Nesse diâmetro Tá O H Que é a altura Do filete Que nós já Calculamos 1,625 Como A variável P Que vai receber Essa No ciclo É uma variável P Ele vai receber O valor Em milésimos De milímetros Você tem que Multiplicar por mil Então ele ficou 1,625 Milésimos De milímetro Que ele vai usar Para a variável P Aqui o diâmetro Interno Que nós já Calculamos Também Duas vezes A altura Do filete Menos O diâmetro Maior Vai dar o diâmetro Interno Já calculamos Ele vai na variável X Que a variável X Ela é O diâmetro Do fundo E o Q Que nós calculamos Também Aqui está em milésimos Já Que é a variável Que define A profundidade Do primeiro O primeiro passo Em No raio E o Z É o comprimento Da rosca É o comprimento Aqui Seria a cota Absoluta A partir da origem Então se eu tenho A origem aqui na face Tenho 30 Eu vou usar Menos 29 Para não bater Lá no fundo Então 29,5 Ele já vai Parar e retornar Então 2,5 O passo Da rosca Está aqui 40 O diâmetro Nominal O H1 625 A altura Do filete O D 36,75 O diâmetro Interno Do fundo Da rosca O Q A profundidade Do primeiro passo Que ele vai Penetrar Lembrando que Ele vai Começar A rosca Numa distância De 3 vezes O passo Então ele vai Ter que começar A rosca Numa distância De 7,5 Então para combinar Então para combinar Ele tem que sempre Começar no mesmo ponto Ele pode até Largar um pouquinho Para a esquerda Um pouquinho Para a direita Para ir penetrando Mas o ponto O ponto De entrada No centro Do filete É Vai ser o diâmetro A distância De 7,5 Tá E o Z Que é o comprimento Da rosca A partir da origem Que é o G54 Aqui Que ele vai Até a profundidade De menos De menos 30 Que ele bate Então ele tem que ser Um pouquinho antes Para evitar a batida Aí Tá Menos 29,5 Por exemplo Eu vou posicionar Vou preparar A ferramenta Lá Vou começar Vou pôr ela Para rodar Com M4 Tá Por que M4? Porque ela vai Girar sentido Anti-horário O torno O torno O torno CNC A maioria dele Hoje Ele é Ele é Ele é Ele é Ela na posição É traseira Tá Ela não está Aqui na frontal Então se tivesse Aqui frontal Ele Ele Seria Um M3 Que ele vai Tornear para cá Agora se eu pôr Para o lado de lá A ferramenta Ele tem que Tornear com M4 A não ser Que eu coloque A ferramenta Ele ponta a cabeça Daí eu posso Tornear com M3 Porque daí O M3 Ele vai Ele vai cortar Do lado certo Senão ele vai Começar a querer Pegar a ferramenta Por baixo Vai esfregar Por baixo A ferramenta É uma questão De lógica Tá Rosca direita Eu vou começar Vou começar Do sentido Do sentido De fora Para dentro Eu faço isso aqui Eu entro Corto a rosca Afasto Retorno Até a posição Inicial Entro Corto a rosca Afasto Então é Esse sentido De uma rosca Direita A rosca Esquerda Eu entro Por trás Aqui Entro Corto a rosca Afasto Retorno Entro Corto a rosca Retorno Então essa é a rosca Direita E rosca Esquerda Tá A diferença Rosca Esquerda Direita Rosca De mais De uma Entrada No vídeo No vídeo O 64 Aquele primeiro Parte 1 Mostra Como é que a gente Faz isso Detaladamente Como é que Programa Tá Então Neste programa Como é que Ficaria N100 É aproximação Então eu já Coloco N4 Já posiciono A ferramenta E tal Já carrego As funções Que eu preciso Para essa ferramenta Ativo o corretor E tal E aproximo Em G0 Precisaria G0 Isso aqui É coisa antiga A máquina antiga Precisava dois dígitos Então é G0 X45 Então ele vai parar Pouco acima Do diâmetro De 40 No Z7,5 Por que pouco acima Para poder Vai ser O diâmetro De afastamento Então né Ele vai parar Em X45 E Z7,5 Aqui Para começar a rosca Daí eu chamo o ciclo O ciclo A chamada dele Agora que vamos Prestar bem atenção A chamada dele É feita em duas sentenças A primeira sentença De G76 É aquela Do P 01 Ele vai dar uma passada Em vazio Depois da rosca pronta A saída em ângulo E a rosca De 60 graus 60 graus O que aqui É o mínimo Sobremetal De um passo Para o outro Então eu posso Colocar Deixei zero aqui Porque eu não quero Ter limite De sobremetal De um passo Para o outro E aqui É o sobremetal Final Que ele vai deixar Para acabamento Também estou deixando Zero Zero Para o meu sobremetal Mas eu posso Deixar um décimo Aqui Tudo em milésimos Se eu for colocar Um décimo Eu coloco Cem Cem milésimos E se eu quiser De mínimo Aqui cem Também Cem milésimos Na sentença Seguinte De G76 O x É o diâmetro Do fundo Final Então ele vai ter Que tornear Até esse diâmetro Aqui A profundidade Da rosca É o z Menos Vinte e nove e meio Aqui seria A altura Da rosca Que ele vai fazer Em milésimos Também O p Aqui não é O passo Da rosca É a altura O que O 469 Tudo isso Nós calculamos Anteriormente Que nós já Fizemos Lá na página Anterior 465 É o que Em milésimos A profundidade Em raio Da primeira passada Quase meio milímetro Na primeira passada E o f É o avanço Do passo Passo da rosca Dois e meio Tá Então ele vai A cada giro Andar dois e meio Primeira entrada Ele vai fazer Com 0,469 milímetros Até adigir A altura De 1,625 Ele vai contando Aqui Ele vai fazendo o passo Tá Terminou Ele vai encerrar Na posição Que ele iniciou Que seria X45 E Z75 Ele termina o ciclo Ali Aqui Dando uma chamada Em G0 Pra afastar um pouquinho Mais E aí Chama ele Pra troca Pra fazer Pra outra ferramenta Terminar o programa Alguma coisa assim Tá Se você observar bem Aqui ó Como que ele vai Fazer aqui Ele vai parar Em X45 E Z7,5 Parar mais Bem aqui em cima Aí Ele vem pra primeira Profundidade Seria o 40 Que seria o 40 Menos 2 vezes O 0,469 E vai Entrar em Z Com o passo De 2,5 Até Menos 29,5 Vai aqui Então ele vem pra cá Aí afasta Até O X45 Volta no Z7,5 Aí ele vai começar A dividir Então ele vai Fazer a Volta aqui Várias vezes Até Atingir o que ele precisar Terminou Ele para de fazer o ciclo E se posiciona Pra uma saída É assim que funciona Esse ciclo de retornamento Então Hoje De você ficar Em cima Fazendo retorno Em uma máquina convencional Isso aí já Faz parte do passado Isso aqui é pra uma rosca externa Pra uma rosca interna É a mesma coisa Eu vou fazer um 40 Por 2,5 Numa rosca interna O passo da rosca É 2,5 Diâmetro maior da rosca Que é o fundo Aqui agora É 2,40 Com a altura do filete Vai ser a mesma coisa Porque o passo é o mesmo O diâmetro é o mesmo Então A altura do filete É a mesma coisa O diâmetro menor Também vai ser o mesmo O mesmo cálculo O 40 menos 2 vezes A altura da rosca E a primeira profundidade Também vai ser a mesma coisa Então o K Vai ser A altura do filete Dividido Pela raiz quadrada Do número de passadas Então A altura do filete Aqui é 1,625 Dividido pelo que? Pela raiz quadrada De 12 Quanto que é a raiz quadrada De 12? 3,4 Então se 1,625 Dividido por 3 Vai dar 0,469 milímetros Isso aqui Dividido Multiplicado por mil Para transformar em milésimos É o que se vai usar No programa Então na verdade Os cálculos aqui Praticamente são os mesmos Quando se fizer Para uma rosca externa É praticamente tudo Que você viu lá Que nós vimos lá Anteriormente E nós estamos vendo aqui Agora no programa Já muda um pouquinho O posicionamento Por exemplo Vou posicionar por dentro Aqui fora Então já vou posicionar 5 milímetros De afastamento Como a outra Era 40 Foi para 45 Esse aqui é 36,75 5 milímetros a menos 31,75 Para aqui Para aqui Na posição por dentro E aí Já liga a refrigeração E para 7,5 Chama o ciclo A mesma coisa Aqui nós vamos dar Dois passos vazios Dois passos vazios 0,0 Quer dizer Que é a saída angular E 60 graus A minha ferramenta Eu quero que Um décimo Seja o menor A menor distância Entre uma passada E a outra E aqui O R10 Eu quero que ele deixe Também um décimo Para o acabamento final Na sentença seguinte Agora que mudou Na rosca externa Aqui vai o diâmetro Interno Na rosca Interna Vai o diâmetro maior Da rosca Que é o diâmetro externo Que ele vai chegar agora Esse aqui O X É sempre o diâmetro Que ele vai chegar Na usinagem No outro Como era externo Ele tinha que chegar No diâmetro menor Agora que ele tem que chegar No diâmetro maior Aqui 30 a profundidade Ele vai passar um pouquinho Até o meio do canal Ali 32,5 Aqui a altura A altura do filete Também em milésimos de milímetro Que ele já foi calculado Também anteriormente Aqui a profundidade Em milésimos de milímetro Na primeira passada E aqui eu avanço Por volta Por rotação A hora que ele terminar o ciclo Ele vai terminar Nessa posição 31,75 em X E 7,5 fora Aí eu dou uma outra afastada Maior para fora Para mandar para a troca Para continuar o programa Então a chave Da programação Está aqui O resto vai ser tudo coisa Que a gente já sabe Como programar Até chegar aqui E daqui para frente Mas mesmo assim Nós vamos ter exemplos Agora Que vão ajudar melhor Exemplo Torneamento Usando ciclos fixos G71 Que é um desbaste longitudinal G70 Que é o acabamento De perfil G74 Que é a apuração Profunda Pica-pau G75 Que é Canais E o G76 Que é o objeto Deste vídeo Que é o roscamento Pode ser interno Ou externo Mas nesse exemplo Vai ser externo Aqui está a definição Do desenho Temos aqui Uma peça Um eixo Ele tem O diâmetro De 80 Por 110 A matéria Prima bruta É uma barra Trefilada Diâmetro De 80 Por 113 Vai tirar Um pouquinho Na face De cada lado Para limpeza Essa parte Externa Vai continuar Bruta Porque ela não tem função E o trefilado Ele tem um acabamento Razoável Para Efeito Visual Então Temos aqui A peça Agora vamos para o programa O programa começa sempre com o símbolo de porcento Por que ele começa sempre com o símbolo de porcento? Porque é o início de leitura Quando você escreve um programa fora da máquina O FANUC precisa desse símbolo Para dar o start de leitura do programa Para melhorar ele ser O próximo símbolo de porcentagem Seria o final de leitura Ele para de ler Os caracteres para a memória NC Lembrando que O programa feito na máquina Não precisa desse símbolo Lembrando mais uma vez Que o programa não se escreve em máquina O programa tem que ser escrito fora da máquina Num computador externo Que é muito mais barato Um computador Do que um painel CNC Agora Você me diz que Sua máquina produz Enquanto o operador Escreve um programa Ela continua usinando Se Eu estou falando isso aqui Pela experiência própria Muitos anos vendo isso aí Se você observar bem Quanto tempo Se o operador passa com o dedinho Lá no painel E a máquina parada Você vai entender o que eu digo Teoricamente Tem sentido Você falar A máquina produz Enquanto isso O operador faz o programa E não precisa pagar Um programador Mas é Uma decisão errada Porque atrapalha As funções são diferentes As experiências são diferentes O programador Ele tem que saber bem Operar a máquina E trabalhar com a máquina Um programador Ele já é Um trabalho mais técnico Ele tem que entender Muito de usinagem Saber escrever um programa Linguagem e tal Mas você fala Tem um operador Que é completo Ele faz isso também Tudo bem Só que são Funções diferentes Então eu posso ter um engenheiro Que também assenta tijolo Ele é pedreiro também Eu contrato um engenheiro Para a obra Que ele vai fazer O reboco Assentar tijolo Tudo Eu não preciso pagar Os dois Mas enquanto ele Passa no tijolo Ele não faz o trabalho Na engenharia Isso aí Não esqueça E você pode Pôr no papel Que está mais barato Pagar um programador E cada um faz O seu papel E quem sabe Esse programador Seja o próprio operador Você tem um operador Bom da máquina Que seja um programador Bom E você promove Ele para o programador Não estou Querendo rebaixar A função nenhuma Apenas distinguir O papel De cada um Na fábrica Ok Bom A primeira linha Aqui é o número Do programa O1232 E um comentário Sobre o que é Esse programa É um eixo De ligação Desenho 238 223 Trás 1 Esse aqui É o que vai aparecer Na lista de programas Quando você abrir o diretório Para selecionar o programa Para trabalhar na máquina É isso que vai aparecer Tá Daqui para frente O que vai aparecer Quando você abrir O editor do programa Então A primeira linha Aqui Que é o número Do programa Não aparece Aparece Desse comentário Para baixo Então Você repete Normalmente A mesma linha Repete embaixo Para que você Quando abrir O programa No editor Você lembre Do que se trata Aí depois Tem comentários Em gerais Não economize Comentário Comentário Ele é muito importante Pois ele Lembra No futuro Para que Que serviu Esse programa Como ele foi criado E que condições Foi criado Por exemplo Matéria-prima Barra Gasso 1020 Diâmetro 80 Por 113 Se um dia Mudar a matéria-prima Esse programa Vai ter que ser Reajustado Se eu não anoto Isso aqui Eu posso ter problema Vamos supor Amanhã Ou depois Essa peça Já vem forjada Quase na medida Eu vou ter que Refazer esse programa Ele não vai servir Mais Tá E Mudo Se muda o material De 2020 Para 8640 Por exemplo E aí Como é que fica Tem que alterar Os dados de corte Fazer alguma coisa Então Isso aqui É importante Programado Eu pôr o fulano As condições de placa Alguma coisa especial Que você fez Algum dado Que é importante Você colocar Com o programa Teu histórico É bom Colocar como Comentário inicial Tá Depois Funções Dias iniciais O que você vai fazer Dias iniciais Normalmente Um torno Ou uma Cervizionagem Ele tem as funções Básicas Da máquina O que é isso Quando você liga A máquina Ele já Automaticamente Já carrega Na memória Algumas funções Que já são Típicas De uso Estou colocando Algumas aqui Que já são Típicas Também Só para a gente Lembrar Por exemplo G21 Coordenadas em milímetros Também ligou A máquina Está funcionando G90 Coordenadas absolutas A partir da origem G0 Avanço rápido G95 Avanço em milímetros Por rotação G80 Cancela Qualquer ciclo Que esteja em andamento E mais Daí você vai ver O que você vai precisar E vai colocar Se for básico Da máquina Nem precisaria Essa programação Aí você leva Ela para o ponto De troca Um ponto de segurança De troca Lá para o home O G53 É em função Do zero máquina Eu levo A coordenada X200 E Z300 Seria o afastamento Máximo Para a troca De ferramenta Descompensando Qualquer corretor O que é isso Ele vai Pela referência Da base De colocação Da ferramenta Na torre Não pelo corretor Da ferramenta É como se não Existisse Ferramenta ali E M9 Desliga Qualquer rotação Então Essa parte Inicial Seria Uma condição De Como se fosse Um cabeçalho A parte inicial Se eu for Carregar O ponto Zero G54 Deslocamento O ponto Zero No programa Eu já coloco Ela aqui Também A função G10 G10 L2 P1 X Tanto Y Tanto Coloco Aqui Nesse caso Estou considerando Que o Operador Colocou Isso Diretamente Na tabela De ponto Zero O deslocamento Que é a distância Dos eixos Do ponto Zero Peça Para o Ponto Zero Máquina Para o Zero Peça Então Já está Carregado Zero Peça Pulo Uma Linha Observe Como o Programa Fica Linho Pulando Uma Linha De Uma Ferramenta Para Outra Olha É Um Programa Mais Claro Eu sei Que cada Pacotinho É Uma Ferramenta Qualquer Alteração Eu vou Na Primeira Linha Do Pacotinho O Que É Primeira Linha É O Comentário Do Que Essa Ferramenta Vai Fazer E Segunda Linha Do Comentário É Quem É Essa Ferramenta Depois Usinagem Para Cada Ferramenta Que For Entrar Em Trabalho Ela Tem Por Uma Linha Comentário Sobre Que Ela Vai Fazer Comentário Quem É Ela Troca Ela Carrega Os Dados De Corte E Usina Afastou Entra A Próxima Ferramenta Repete Tudo A Mesma Coisa Cada Ferramenta Que Alguma Opção De Desvio Enquanto Para Que Serve A Numeração Da Ferramenta Tem Duas Funções Uma Retomada De Ciclo E Outra Com Desvio Se Você Não Tem Desvio No Programa Você Vai Numerar Só Onde Você Deseja Que Seja Retomado O Ciclo Eu Nesse Caso Aqui Eu Só Numerei As Trocas De Ferramenta Com O Número Da Ferramenta Então Parou T4 Vai Retomar Ciclo Ele Já Procura N4 Parou T5 Procura N5 Sempre Numero A Sentença Com Número Da Ferramenta Então Aqui Começa N1 T1 01 Então Ele A Torre Traseira Traseira A Gente Costuma Usar A Rotação Ao Contrário A M4 Se Quiser A M3 Tem Que Colocar A Ferramenta Virada De Ponta Cabeça Então Isso É Uma Coisa Até Lógica Se Você Observar A Posição Que Ficaria A Ferramenta Na Posição De Corte Da Torre Traseira E O Lado Você Tem A Rotação Já Não Precisa Nem Falar Mais Nada Seria A Condição Lógica Então Aí O M4 G54 Ative O Ponto Zero Peça Que A Face Do Tarugo Ele Posiciona Em X82 Z Meio Ele Posiciona Mais Ele Distribui O Ponto Zero Ele Já Distribui O Material Para Os Dois Lados Então Olha Que O Face A Que O Z Zero Ele Vai Deixar A Metade Do Sobre Metal Desse Lado Para Um Outro Facilamento Tá Então Z Zero Ele Deixa A Metade Não É Que Ele Vai Ficar No 110 Ele Vai Ficar No 110 111 E Meio Seria Metade Do Sobre Passa Do Meio Para Quebrar Aquela Pontinha Do Meio Ele Vai Até Meio Do Zoom Passa Do Centro No Avanço De 0,15 Por Rotação 10,5 Por Rotação Terminou Ele Já Faz O G Zero Afasta X 82 Z 3 Ele Sai Novamente De Lado Até Z 3 Assim Saindo Até Z Ele Sai Em Grau Aqui Até O X 82 Para Posição Onde Ele Vai Começar Agora O Ciclo De Desbaste O G71 Ciclo De Desbaste O 1 Quer Dizer Que Eu Vou Desbastar A cada Passada Que Eu Dar Vou Entrar 1 Milímetro No Raio O 1 É A Profundidade Ele Corta Durante O Ciclo Raio O R É O Valor Do Afastamento Do Ixo Transversal Para Retorno Do Z Inicial Então Desbastamento No Eixo Z Para Recomeçar Um Novo Passo Aqui É Meio O G71 Ele Vai Respeitar O Perfil Indicado Da Sentença N100 Até N200 O N Inicial Seria P100 O P Número Do Bloco Que Define Início Do Perfil E O Q Número Do Bloco Que Define O Final Do Perfil N100 N200 O U Nessa Sentença Já Determina O Sobre Metal Para Acabamento Do Eixo X Positivamente Para Externo E Negativo Para Diâmetro Interno Então Positivo Porque É Externo E O W O W Ele Para Acabamento Do Z Positivo Para Direita E Negativo Para Esquerda Aqui Vão Ser Todos A Direita Então Tudo Positivo Então Meio E Meio Meio Na Face E Meio No Diâmetro E O F Aqui É O Avanço Por Volta De 0,15 Milimbros E Aqui Começa O Perfil De 0 G42 X 48 Ele Para Aqui Nessa Nesse Aqui O Diâmetro Seria 50 Aqui Como Tem O Chanfro D2 Ele É O Biquinho Do Chanfro De Baixo De Lado De Baixo Do Chanfro 48 Ele Está Em Z3 Ainda Aí Ele Vai G1 Ele Encosta No Z0 Então Ele Torneando Diâmetro 50 Até Chegar Nesse Ponto Aqui É Claro Que O Acabamento Que Estamos Falando Pois Ele Vai Fazer O Desbaste De 1 Em 1 Até Chegar Nesse Perfil Aí Ele Sobe Para X 60 Diâmetro 60 Ele O Raio Por Esquece 74 Menos 74 Daí Ele Faz G2 Sentido Horário Ele Faz Um Arco E Vai Até X 72 Que Está Mais Menos Aqui 72 Ele Faz Uma Subidinha Aqui Até 72 Z Menos 80 Que Ele Já Vem Nessa Condição De Menos 80 Aqui Menos 80 No Raio De 6 Executando Esse Raio Por Que 72 Raio De 6 Aqui É 60 Mais 6 De Um Lado Do Raio 6 Do Outro Aqui São 12 60 Mais 12 É 72 Que Ele Fez O Giro Aí Depois Ele G1 Sobe Até X 80 E Aqui Ele Já No N200 Ele Retorna G40 Descompensa G42 Compensação Do Raio A Direita Ele Compensa O Raio Da Ferramenta Trabalhando Direita Ele Estou Direita Do Perfil Perfil É A Linha Externa Da Peça E Estou Direita Da Linha Externa Da Peça Por Isso Que G42 Compensando Raio Da Ferramenta Quem Não Entendeu Sabe Que Compensação De Raio Assista O Víde Que Nós Vamos Mostrar Agora Que Ele Vai Falar Sobre Isso E Ele Explica Direitinho Compensação De Ferramenta Compensação De Raio Dá Uma Olhada A Capinha Procure Esse Vídeo No Nosso Escopo Então Afastou Para G0 X82 Aí Ele Vai Para Troca De Ferramenta Repete A Mesma Sentença Daqui G53 X200 X300 T00 Descompensa A Ferramenta Total Aqui É Como Se Não Tivesse Ferramenta Ele Leva Para Aquele Ponto De Giro Da Tor Então Chegou Lá No Giro Da Torre É O Que Ele Vai Fazer Agora Por Uma Linha Tornar Acabamento Externo Do Eixo Ele Deu Desbaste Esse G71 Ele Fez Todos Passos De Desbaste Quantos Precisou Ele Deu As Passadas Aqui Quem Não Sabe O G71 Também Tem O Vídeo O Vídeo 158 É Esse Vídeo Aí Assista Ele E Você Vai Saber Como Funciona Esse Ciclo G71 Que É Desbaste Externo Longitudinal Tá Legal Bom Pulando A Linha Aqui O G70 Que Está Deste Vídeo Também Tá O G70 Vai Dar Acabamento No Perfil Determinado Então Tor Acabamento Comentário Sobre O Que Ela Fazer Comentário Sobre Quem É Ela Suporte Para Tornear Desenho 45 9 5 8 3 Por que Eu Puro Desenho Na Ferramenta No Primeiro Caso Pus Aqui Porque Isso É Interessante A Ferramenta De Desenho Com Todos Os Detalhes Dela Ter Todos Os Componentes Que Quebra Um Parafusinho Quebra Um Cáuz Qual Que A Máquina Fica Parada Esperando O Cara Consultar No Manual O Onde Tem Que Requisitar Isso Você Tem Que Comprar Ou Não Se Tem No Armário Da Peça Ou Não Se Está No Mexerifado Então Isso É Tudo Coisa Que Tem Que Estar Na Mão Um Centro De Usinagem Um Torno Um CNC Equipamento Que Tem Que Que Ficar Tirando Cavalco O Tempo Inteiro Não Pode Parar Isso É Desorganização Que Coloca Dinheiro No Lixo Quanto Mais Prato Que Requisitar Já Localiza Traz Troca Se Já Não Tiver Na Máquina Já Se Um Componente Que Tem Desgaste Uma Quebra Já Regular Já Tem Reserva Na Máquina Quebrou Trocou Na Hora Não Precisa Nem Ver Desenho Mais Também Então É Coisa Que Tem Que Pensar Então Comentário Suporte Desenho Tal N2 T2 L2 Ele Gira Torre Para T2 Bom G96 Velocidade De Corte Constante Aqui É Essa Que É A Velocidade Em Métos Por Minuto Velocidade De Corte E M4 Liga A Placa Centímetro Horário Se Também Se Você Não Entende Essa Parte De Rotação Avanço Temos Também Um Vídeo Esse Vídeo Que Está Aparecendo Para Você Estudar Essa Parte Conhecer Melhor Tá G92 Ele Define Uma Rotação Máxima Para A Placa De 3 No RPM Ou De Cima Também G92 Vai Ser 3 Mil Depois Do Por Que Isso Porque Quando Você Tem Velocidade De Corte Constante Existe Uma Formulinha Que A Máquina Faz Para Determinar A Rotação Que Ela Calcula Sempre A Rotação Atual Em Zero Rotação Tendo Infinito E Aí Pode Danificar Motor Da Máquina Para Evitar Isso Ele Fixa Uma Rotação Máxima No Valor Para Determinar Se Uma Certa Proteção Ok Também Comentado Nesse Nesse Víde Aí G54 Ativa Ponto Zero Peça Posiciona X 50 Z Zero Então Ele Vai Posicionar Aqui Em 50 Bem Na Intersecção Desses Dois Risquinhos Aqui Dentro De 50 No Zero E Vai Facear Vai Facear Vai Até X Menos 1 Com G 1 Faceando Agora Diminuiu O Avanço Para 5 Centesmo Por Volta Para Ficar Um Acabamento Melhor Chegou Lá No Menos 1 Para Que Menos 1 Passado Um Pouquinho Do Centro Para Evitar Ficar Aquele Biquinho Coisa Assim E Ele Afasta Com G0 X 82 Z 3 Ele Afasta Z3 E Vem Parar Mais Ou Aqui Mais Ou No Diâmetro Inicial Do Acabamento Do Perfil Aí Aqui Ele Pede Acabamento Perfil G70 Então Ele Já Tem A Condição Interior Colocada Então O G70 Deu Acabamento Do Perfil Da N100 Ou N200 Com 05 Centésimo Por Volta Aí Ele Faz Todo Acabamento Aqui Do N100 Até O N200 Ele Faz Esse Perfil Aqui O G71 Ele Não Faz Esse Perfil Ele Desbasta Respeitando Esse Perfil Aqui Ele Faz O Perfil De Acabamento E Aí Ele Afasta Para Posição De Troca Afastou Pulou Uma Linha Furo De Centro Bloca De Centro Diâmetro De 5x12,5 DIN 3333A N3 T3 Gira A Ferramenta Para Posição De Furar Centro G97 G97 O que Que É A Rotação O S Vai Ser Rotação Então S1270 Ele Já Fica Registrado 1270 RPM Não Mais Hora De Corte Constante E M3 Agora Liga A Placa Sentido Horário Aí Ele Posiciona No X0 Bem No Centro De Giro Que O G54 Atuando Para A 2mm Da Face Z G1 Ele Entra Furando Até Z-10 No Avanço De 5x100 Por Volta Chegou Lá No Fundo De Z-10 Ele G0 Ele Afasta Até Z2 E Vai Para Troca Novamente Pulou Na Linha Furar Agora Diâmetro De 66 Aí Gira T4 04 Ele Põe A Ferramenta A4 Com Corretor 4 Então Aqui A Ferramenta A1 Com Corretor 01 Aqui A Ferramenta T02 Com Corretor 02 T3 Com Corretor 03 T4 Com Corretor 04 Aqui A G97 S530 Então Rotação Já T530 Ele Gira M3 Gira Direita Já Começa Girar RPM Com G54 0 Peça Ele Posiciona X0 Z2 A 2 Minutos Da Face Aqui Ele Entra Já Com Ciclo De Furação Profunda Tá Qual Que É o Ciclo De Furação Profunda É o G74 O R No G74 Retorno Incremental Para Quebra Do Cavaco No Ciclo De Furação Então É Aquele Retorno Que Ele Dá Para Quebrar Cavaco Soltar Do Fundo O Que É o Z Posição Final Absoluto Quer dizer A partir Da Origen 66 Profundidade E A Negativo Z Menos 66 O Que É o Valor Do Incremento No Ciclo De Furação Milésimos De Milímetros Então É De Quanto En Quanto Ele Vai Furando Para Dar Aquela Voltada Do R Para Quebrar Cavaco E F É Avanço De Trabalho Então Aí O Que Nós Temos R 3 Então Ele Vai Voltar 3 Milímetros Para Quebrar Cavaco Aí Na Sentença Seguinte No G74 Aqui Ele Vai Furar Até Z Menos 66 De Quanto De 10 Em 10 Aqui 10 Mil É 10 Milímetros E 10 Milímetros Aqui É Milésimos De Milímetros No Avanço De 05 Centésimo Por Volta Terminou Ele Afasta Até Z 100 E Vai Para Troca Na Troca Ele G96 Velocidade De Corte Constante S 60 60 Metros Por Minuto Vai Calcular A Rotação A Cada Diâmetro M4 Liga Centeno Ante Horário Voltou Na Condição Por Que A Broca Não Foi Porque A Broca Vem De Frente Aí Não Tem Posicionamento G92 Limita A Rotação Em 3000 RPM Se Diâmetro Tende A Zero Se For Cortar Peça E G54 Posiciona X 52 Z 46 Então Ele Vem A 6 Da Face Aqui E Aqui Ele Já Chama O Ciclo O Ciclo G75 O Que Que É O Ciclo G75 É O Ciclo De Canais O Que Que É O R O R Retorno Incremental Para Quebra De Cavaco A Co X É Diâmetro Final Do Canal Z Posição Final Absoluta De Quanto Vai Ficar A Referência Da Profundidade Do Canal O P É O Incremento De Corte Raio Milésimos De Milímetros De Quanto Enquanto Você Vai Entrar No Raio Incrementando E O Que É Distância Entre Os Canais Milésimos De Milímetros Também Lembrando Que Esse Também Tem Um Vídeo Que Você Pode Assistir O Vídeo É Esse É O Vídeo 163 Você Pode Dar Uma Olhadinha Nele E Entender Melhor Como É Que Funciona Que É O Objetivo Agora É Explicar A Rusca Aí Agora Você Vai Entrar Ele Terminou De Fazer Os Canais Deixou Na Posição Que Você Vê No Desenho E Ele Vai Agora Fazer A Rosca Tornear A Rosca M50 Por 3 O Suporte Para Tornear Desenho Tal Entra Vira T6 Corretor 06 A Rotação Agora É Fixa 97 É Rotação Fixa A Rotação É De 636 RPM Liga O M3 Nesse Caso A Ferramenta Vai Estar Virada De Ponta Cabeça E G54 X 60 X X X X Para 9 3 Vez O Passo 3 Ele Vai Começar Em Z 3 Vezes Por Que Isso Para Que Ele Ganhe Sincronismo Entre A Rotação E Avanço Antes De Começar A Cortar Se For Muito Em Cima Os Eixos Estão Em A 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 H Acelerando Para Tentar Chegar Na Velocidade E Você Está Cortando Então Perde Perde Ciclo Mesmo Então Você Pode Estar Pensando Fazer Uma Usenagem Errada É Uma Usenagem Mais Correta isso. E aí, o que seria a condição aqui? Chamada do ciclo G76, o P na primeira sentença, 02, depois ele vai dar duas passadas em vazio, 00 sai em ângulo, 60 aqui de 60 graus, o Q é o sobre metal, de quanto em quanto ele vai cortar a cada corte e o R é o sobre metal para acabamento. O G76, o X42.32 é o diâmetro menor da rosca, até onde ele vai usinar a rosca, o fundo da rosca, o diâmetro interno da rosca, o P em milésimos aqui é a altura do filete, o que é a profundidade do raio no primeiro passe, e o F é o avanço por rotação, sincronizado para dar o passo da rosca, é claro. Terminou, ele afasta para troca e M30 encerra o programa. M30. auditário de Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, um pouquinho do nosso ambiente de trabalho, onde sai esse simples trabalho para vocês aí, que seguem a gente aí no canal CNC Tecnologia. Esse é o escritório de estúdio do CNC Tecnologia. Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri